A CIDADE NO BRASIL 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 Você sabe o que saiu do episódio? Depois de vários opiniões, este último foi o que melhor funcionou, já como na verdade. Foi teñido o piso, mas pintá-lo é uma pesadinha. O que há abaixo é um piso de algarrobo, bastante roxo. É muito alegre. Além de ter decidido, desde o primeiro momento até hoje, que era um espaço branco e negro. Os teatros suelen ser camadas negras, não brancas. Estão com muitos problemas, mas não vamos denunciar a isso. E que mais foi assim chegando? 90... 90... 91... 93... 92... 92... 92... 93... 92... 93... 92... Ayer com Goy, depois de palas de frente à cámara... Claro, Goy, ol... Ayer com os ocho em palas de palas de frente à cámara... E você, Belén, que acorde? Porque você estava em um grupo adolescente... Estava Marcos também? Não, não estava. Mas era a mesma época. Quando foi o CH? Você acordou, Marcos? Nós saímos em 91. Já saímos por aí, velho. Já saímos. Está bem, já está. Muito bem. Bom, o Santiago, o Sebastián de Caro, este tipo de adolescentes, tinham uma particularidade. Espero que venha Sebastián. Olá. Quem é ele? Julieta. Olá, Julieta. Agarrou uma silla... Aqui tem uma silla. Eu vou pegar a Vera. Vera, sim, é tranquilo. Aí pode... A ver... Oh, oh, oh... Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Pataio... Estava contando que nesse grupo adolescente, Creo que não era quem estava jogando... Eu estava fazendo o que estava a Carolina F SaaS. O que é mais? Vera, foi muita pergunta. Vera, finalmente não pode vir. Não pode vir. Não pode vir. E depois, Santiago e Sebastián tinham uma particularidade que em cada classe de adolescentes, eram dois adolescentes, traiam algo preparado que era um grupo. Um dia eram dois senadores romanos, outro dia eram dois quartos de corteinos, outro dia eram... Tremendos. Desafirantes. E era como um momento de la classe onde eles passavam e assim, um perito. E os traíam, parados, e eles viniam com a boca, todos, não? Não, não, não. Marcos Fernandes teve um tempo longo com Bud e o Aceitoso. Sim, era Bud e o Aceitoso, e depois ele dirigia ele. Bom, nós fizemos uma obra. Claro. Claro. Entrou? Ah... Se chama de la boca. Entrou no יהio, Eu na minha mãe Eu na minha mãe Não entendi, porque também Nós temos ido fazer mostras de cor que era um sete esterilista. Em Babilonia, em Recoleta, em Gandhi... Tinha muitas situações, muitas intenções de trabalhar. Além de algumas salidas... As salidas, lembram-se de um cego? Sim! Em Recoleta... Ayer falamos com o cargo de um grupo de cegos que faziam uma visita guiada por Recoleta. Então, Sebastián de Caro, por exemplo... Era um cego também, que estava guiado por um... Ele era um... Um toalho. Ele era um cego que tinha estudado em Madrid desde há muitos anos. Ele era actor, escritor e maestro. Então, era muito gracioso porque... Ele era um joguio. Então, desde que saímos de aqui, tomamos um colectivo... Eram todos um grupo de cegos. De onde vinha? Do FAM, ou algo assim... Todos com... Passaram na ponte. Do FAM, nata, um! Um... 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 Um, enfim... Um... 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 Um, um... 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 Chegamos a repente, llovia cántaros, então todo o engenhario que havíamos armado cambiou, estava llovendo cántaros, então nos quedamos debaixo da Viela, na esquina de La Viela, na nossa esquina de Buenos Aires, sobretudo depois do desastre, de tortas, que faz pouco, não sei se esperava. Então, o Sebastião Tejano e os guias iam describendo o que não veiam, mas sabiam, que haviam estudiado, que havia, por exemplo, que havia bares, e os bares serviam picadas, com queso, salame, e atreveram os relatos. E eu me lembro que terminamos, e a nós a gente creia que era, era um visível, lógicamente, porque eu me lembro que terminamos, salimos, fomos caminhando por ventanas, e nos empezamos a reivindicar, porque era todo maquillado pálido, se acuerdan? Todo mundo nunca era pensado, este tipo, bobina, unos freaks totales, todos nos comportamentos, ciegos, horríveis. Nosotros hicimos con Karol, te acordaste a los que anos? 98? No, 11 anos. Con Julio do Lever, que me acaba de escribir que no llega, iba a venir con Fran y la beba, pero no durmieron nada. No, 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 no pudieron. Este, en la calle. Fran y Francisca Ure. Fran Ure, que era un bebé, una bebé recién nacido. Hicimos un trabajo tambien de Teatro Invisible, que era un videoclip, un videoclip de un grupo, suposto que chamaba Argentina. Era como los Sabatins. Habíamos ido al estudio de Gold Coast, y habíamos grabado un tema. Si, cantamos, cantamos. Y este, en la plaza Las Heras, se toca, y armamos, o alquilamos en equipo, armamos en otras vidas, armamos. Nos vinieron, en un momento, se bajan de un móvil un grupo de televisas de Radio Disney. No, 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 no. Nos hicieron una nota a la radio Disney. Sí, a la radio Disney. Después hacíamos que la gente de la plaza venga a intervenir y a estar en el video para grabar. Si estaba reacopada, se acopaba en el video. Y había problemas, habría problemas. A gente que havia intervenido no vídeo, me havia tirado de pele, um drama de pele. Havia problemas com o técnico. Havia dificuldades entre asistentes. O chava, quando eu o chava, eu não era asistente. Sim. Tem gente que não era assim. Não, por um chivo. Intervinendo por público. Você é recusível. Sim. Foi um ex-sobente. O homenaje ao colectivero. O homenaje ao colectivero. Acho que foi o último ano. Sim, sim. Eu me lembro porque havia sido muito engraçada por uma vez que a publicação que fizemos antes do princípio. Estamos todos vivendo entre 10 e 12 anos. Saímos todos para perseguir a alguém e seguimos a ver. E isso o seguimos a seguir. A que? A perseguir? A perseguir a alguém e seguimos. Para perseguir. Para... 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 Para o segundo ano, para o segundo ano. e não se levou, não se levou, não se levou, não se levou, não se levou. E que havia armado algumas diferentes situações. Uma em que ainda existia a nossa Pharmacetia. Thena coisa, portuguesa, portuguesa... Portuguesa, portuguesa. Portuguesa, portuguesa. Portuguesas, portuguesa. Portuguesa, portuguesa... Então, tivemos arvado uma escena que era uma prostituta com um pastor e a professora... Un century para previs Attention e a press worried sobre isto que o problema era. E por fora, na rua, Vera Vogel e Gabriela Goldstein, se haviam encadernado uma à outra, e se pegavam os vidrios e iam dando volta na esquina, quando chegou o cartuchero, a levantou e se la llevou a la mesa e disse, eu me la fiz a buscar agora mesmo, antes de chamar a buscar agora. A mentira que me arrancou, eu sou uma inconsciente, são menores de idade, como nos chamam? Algunos ex-conesas, não nos imaginamos que isso ia fazer, não? Acá, pelo sim. Sim, quanto tempo se queda? Eu quatro anos. Não, nem eu, agora eu vou gravar. De 85, acho que até 98. A gente, eu vou gravar também, porque foi camarada do Bafete Concerto e Cruz de Pino, assim que estivemos aí, um ex-titro de Rio, e todo esse negócio. É um momento, um momento, um momento. Eu estive seis anos e dois mais, depois... Um que é muito, um homem. já era um ex-titro. Um homem. Um cobrado. Um homem, Um homem. Eu estive 5 anos e depois, dois anos. Um Paulo. Um homem. Um homem. Um homem. Um homem. Tis 7 anos. São 16 anos. Um homem. Quanto mais jovens entraram, mais... Caro foi o meu primeiro grupo de alunos Foi o primeiro grupo que tive de crianças no primeiro ano que tive de crianças e Juli e Doré também estava no sério Carro e Juli e Doré fizeram todos Eu acho que pesaram juntos e se foram... Se quedou um pouco mais Um ano mais Você citá-lo de novo E de novo eu me lembro que no grupo estava Cristiano López também Estava Pablo Messier também La Beatriz, a Neurola Godó Haciam Godó Eu me lembro que vos hiciste algo de Checos também Não sei se era La Gaviota La Gaviota Esperá, La Gaviota é um ponto de sal Sim, mas não era meu problema É isso, não é meu problema Não é esse problema E a mim me... Me chamava muito a atenção É o Pelé que tem que ter de 14 Pelé que tem que ter de 14 Pelé? Sim A menos? Pelé? Eu falei... Não E... Como preparava as cenas e as roupas que se traía Os elementos e as coisas que elegia para ser... Ela é uma atriz Isso quando nos veis Não? E... Não sei... Eu acho que... Eu tenho uma forada com Marcos que já já l'hemos comentado Mas... Marcos, em um momento, disse que Marcos Ferrande Que não ia seguir a atriz Para não ir a atriz Para abandonar a casa Então eu saí as minhas Não sei... Não sei... Não sei... De nenhuma maneira, não queria dizer que tinha que seguir trabalhando comigo, senão que não devia abandonar o teatro. A sorte não o abandono. E agora está fazendo um trabalho muito bom que está fazendo o teatro Sarmiento, um trabalho de Matias Feldman, que se chama Pruebas, que está muito bom, um trabalho muito interessante. Depois também há um trabalho muito interessante para comentar de Martín Chira, que é um trabalho muito bom, de Lisandro Rodríguez, muito bom, muito bom, muito bom. Deixa eu olhar para as últimas funções viernes que vem. Não, mas o ano que vem seguramente é o mesmo. E nessa parte é a principal. Ja, na verdade, não é verão. Vamos lá, vamos lá... Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Se raya, não só. Se raya. Vamos lá. Se raya no so. A gente... E... Este... Eu sou a Cristina, sobre todo. Eu cheguei... Onde foi a senhora? 2006. 2004. Eu estava saindo do secundário, havia feito um cruzinho por um tigre, porque eu sou de tigre, e fui a ver a senhora Margo e disse... Que é isso? Eu fui como três meses a ver texto, ver todas as coisas, porque havia algo de lá. De isso que sucedia aí, que me deu volta a cabeça. E assim que, por isso cheguei a cá. Estive dois anos. 2007 e 2008. E depois volvi meio ano mais. Foi um processo curto, mas para mim me marcou muito, mas para o técnico. Me parecia como que veio uma quantidade de ferramentas em um laxo tão curto de tempo, que de alguma maneira me siguen cayendo questões, ainda. Foi todo excelente. Para mim foi como um movimento. Um movimento que não posso contar como foi. Foi um movimento que trabalhamos sobre Quig, não? Para cá, porque se Quig é streamer. Ah, sim. Foi assim como... Um revelador, né? Um movimento. Um movimento. Eu estava em um programa anterior. Claro, na general. É. Sim. Sim. E era o mesmo ano de lixo. Não, ayer me acordaba de todos os truques que fiz com Regina. Não, não. Não. Não, não. Não. Não, não. Eu fui comiquei. Bom. Todos haviam ido a uma entrevista. Todos mandavam também. Não? Não. Não tenho uma conta. Amém com o preço? Por exemplo da vontade. Eles não haviam venido. Eu disse, vamos, eu vou vir aqui. Lleguem e sentem-se e disse, eu era como, não, 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 não. O que queres que hagas? E justo apareceu um chico que me estaban ensayando perdão, que me estaban ensayando perdão. As alabanzas do padre e madre, que havia muitas pelas. E disse, Cristina, precisamos pelas. Eu disse, eu amo pelas. Quantas pelas queres? E me disse, dale, precisas. A criatura para mim, não, 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 não. Eu disse, eu fiz as pelas, e dixer, porque eu falei, queres ver? Eu tipo, só de dois pelas. Eu disse, se não me, se não tenho que ir, porque não tenho... Eu deixaria onde fizer, porque eu fui rotando. Fui rotando actividades. Como vamos ao estuário e outras coisas... Hacia uma chamba. Sempre que eu cheguei algo que se encontrava perdido por aí. Um dia, eu me disse... Llevá-se um... Cosméticos. Porque está no segundo ano e não os saiba. Está no segundo ano. Está no segundo ano. Está no segundo ano. E eu disse... Foi bom. Eu era um cosmetico. Eu era um pedido. Estava feliz de falar um pedido com... ¡Ese é um pedido! Tem um pedido de pijama de seda. Eu acabo de mirar.. Eu estava olhando... O Pijama de seda, tipo... Mas eu estava costado, assim... 4 ou 5 anos. Então estava bom, porque sempre houve e segue existindo uma rotação de lugares como Barthes, Pompeyo, Prisky... Sempre há, por aí, um catalã... Sempre há como Oscar. Que vieram uns que depois... Em geral, eu digo, se me perguntam, obviamente, ou se surge... Não é nada, obviamente, tranquilo, se vai encontrar... Mas, em geral, sim, tenho que perguntar como Barthes... E isso foi também como uma circulação, digamos, como uma travesia que foi ocorrendo em muitos casos. Em que ela, por exemplo, agora está atuando em uma obra de Barthes... A CTA, na região inteira da Barthes... Eu venia de lo de unidão... E Hugo já nos havia echado a todas... E disse, já está... Os seis anos se vão, e a onde vamos... E começamos a fazer entrevistas todas juntas... Éramos quatro ou cinco... E chegamos aqui... E chegamos com oi... E nos gostou... E nos conhecíamos... E nos gostou... E existíamos... E nós somos las viudas de bom idrado... Nós somos! Nós somos... Eu tive muitos alunos, em um momento, Hugo tinha uma escola que terminava no quarto ano, como se vê que era algo mais difícil, e depois os mandava para o meu trabalho. Eu me contava, quando voltava a España, no sei se no primeiro ano ou o primeiro ano, eu não tinha estudos próprios, mas eu tinha minhas classes no estúdio de estudo, era porra, eu morava em casa. Eu morava em casa, eu morava em casa. Eu morava em casa, eu morava em casa. Eu morava em casa, eu morava em casa. Eu morava em casa. Eu morava em casa, eu morava em casa e atéleben clinicada. Então, desco! T Version 29 arrope, quando foi mexeuda, até a 2003 que ficava em casa. Como diria, eriste de tudo. E, sim, não. Claro, porque, além da Lari, além das Irlandesas, foi um trabalho em que estava Poli também... Martins, Marcos, Graciela Caminho... Marcos também. Marcos também. Marcos também estiveu um tempo. Eu estivei com você. Você estive com você. E eu também estive. E? Marcos. Marcos. Marcos! 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 Estil Brahms era um trabalho sonoro, que Carmen Valiero nos recomendou uma discípula de ella muito boa, que entrou e fez a música, que era lindo, estava com muita água, estava também pardido, que agora o dirigí a La Plata, em Barracabá. Agora, em 2 de Vicente, nós fazemos uma função no Certo de Cervantes, da versão de Barracabá, de José Sánchez, que dirigí a La Plata, com os atores de La Plata. E uma das atrizes, Victoria Hernández, também foi aluna do Cêntrico, muito boa, e de Pablo de la Fuente, que também foi aluna do Cêntrico e depois já o convocou para actuar. Foi linda a entrevista. E depois, Lali reemplazou a Vera Foxville, em La Pecadora, a Batera Parateano, a obra da Diana Llenta sobre a vida da poeta uruguaia de Neira Agustín, de 1912 e da Boisea Águila. Interessante. Olá. E depois de falar, como foi? No 25, no 28. A ICO dirigimos con Graciela, a Minas. Estavam pequenas, Poli e Inestres. Poli e Alfon. Porque eu estava atrás, quando eu estava no primeiro ano. Eu comecei a estar aqui. Que lindo o meu canal. Eu comecei a estar aqui com Lali de 93 até 96, de clases. Depois eram 97, 98 e 95, dos mineros. 98 e 99, são de subordesas. E depois voltamos a trabalhar. E depois também boleteria, pinté. E aí? 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 Òl E aí! E aí? Uma chica muito criativa. Para essa obra não se fez a cama. Claro. Era uma cama que tinha um certo equilíbrio, justamente para um escenário, e tinha uma estrutura muito forte de hierro abaixo porque ia rotando. O amor tinha três, quatro. Era um perro que existia em um departamento, que era só a cama. Era um perro muito neurótico. Sobre todo, um cabelo de camellos muito velho, também velho, viejo, com barca presida, e era muito largo de vivido. E tinha primeiro uma dona que vivia no departamento, que era José Gabel, que tinha uma relação erótica forte. E depois... Depois... E depois... E depois... E havia uma pareja gay... Ou seja... Que tomava... Que alquilava esse departamento, eram Luiz Ebrowski e Antônio Unho, porque já não vi. E depois... E o terceiro quadro... Era... Era... O perro. Era o perro. O perro estava sempre, porque o perro quedava no departamento. Era o perro. Era... 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 Era uma prostituta. Niña, que era Belén. E os clientes. Me acuerdo que Antônio Unho entrava vestido de gaucho. E tipo... Caramba! Para que era de 50? Era de... Era de... Sexta. Não sei se me acuerdo. Para que era de 50. Estava ou era de 50? Ah... Vos também estabas? Estuve... Estava... E depois entrava Maria José Gabel Molaco desde... Sí, sí. Eso, sí. Con una... Claro. Que vinieron los de... Los de... Los de... Los de... Los de la... Los de la Guarda. De la Guarda. No, bueno. No se llamaba de la Guarda todavía. Se llamaba... Los de la Guarda. No se llamaba de la Guarda. No se llamaba de la Guarda. O era Art de Troy. Ya... Bueno, era la división de la Guarda. Ya sé si era. Art de Troy. Art de Troy. Que era un grupo de... Que se separó de la Guarda. Que aliás fue... Entonces, yo venía volando... Desde... Arriba de... De... El... El... Exactamente. El Fabá. El profesor tenía todo un... Es decir... El gran balcón arriba... Había mesas... El que presentaban en la pared del fondo... Al escenario, volando por arriba de toda la sala... La mandábamos a la... A la etapa también... Escoli. Vestido de novia... Porque era um fantasma que dormia, assim. O que há alguém dejo, não? Che. She said... Eu vim aqui em 2004, tive quatro anos, cinco, mais ou menos. Hicimos tudo e saímos. E, bom, depois de seguir trabalhando até agora. Eu fui educada, de 12 anos. E quando te metiste no cinema? Dentro de essa travesseira? Hace quantos anos? 2010. Esa me era a Tarcha. Não, não é? Não, não é? Parecido, desde 2005. Primeiro, quero dizer com a alegria. Tantos amigos, não? Depois de tantos anos, 12 anos. E agora? Também. 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 Seguimos vivendo, seguimos pensando. Seguimos fazendo o projeto. Para mim, o excêntrico, ayer avalámos, por haver visto uma função maravilhosa, que eu vou ver. Seguimos, mas não é que eu vou ver. Seguimos. Seguimos. Seguimos, é. O que é isso? E aí depois terminou de definir minha carreira. Como muitos de nós, a formação em Buenos Aires, pelo menos, quando eu, a medida que eu pudesse, eleva os maestros. Então, um dia vai com um, um dia vai com outro. Algunos são de uma academia, outros não tanto. E eu passei por vários lugares. Incluso, eu tenho a sorte de estar em França, estudiando o ano. E eu cheguei aqui para a José Cristina. Eu já me conhecia a sala, sempre me passa o mesmo. Estar na sala sempre é agradável. Uno, quando abre o licença, dizem que não é agradável. Por aí não vem muito, vem pouco, mas sempre tem um recuerdo. Não tem uma atmosfera de estar em um lugar agradável, que são as filhas verdes, que há teatro. Encontrei como um lugar onde terminou definir minha carreira. Porque penso que o que Cristina sempre promulga e promove é a situação de atuar com o que temos. Reconocer tudo o que temos, com tudo o que temos. E com tudo o que temos, armar capas de discurso, capas de relato. E não é que há uma única coisa. É quem sou, que quero e a onde quero ir. Mas também é a energia que tem a ordem técnica. E esse dia. E esse dia, nesse momento. E não importa que não se pare. É quem sou, que quero e a onde vou. Então, para mim foi muito novedoso e, com o tempo, arrumando um pouco mais as ideias, e começa a cobrar como valor, não? A construção desse trabalho. Que, em definitiva, também é... Porque me passou o mesmo de pensar que em um tassado de teatro se pode trabalhar poemas... No, no primeiro ano que estive. No, no primeiro ano que estive. No, no primeiro ano que estive. E surgiram espectáculos. Surgiram espectáculos. Que estivemos sobre o perdão. Que estivemos sobre o perdão. Que estivemos sobre o perdão. Claro. E esse é o qual eu espero continuar. Foi complexo ao princípio. Como é? Como é? Não, eu tenho que... Na cena, digamos, onde... Tivemos outro. E a estrutura seria o drama do conflito. Mas no. Acá no. O conflito era que tem que ocupar o corpo, armar sua própria dramaturgia. Ser uma espécie de diretor. Generar uma autonomia em um espaço escênico que depois te serve para discutir com um diretor, por exemplo. Discutir em algum sentido, não? Não há relações tensas entre o autor e o diretor. São sempre interessantes porque de isso se construye, quando são prósperas, se construye um trabalho e se vê, não? Mas a possibilidade de poder parar seguido em um campo de ensaio com uma ferramenta, com um processo de construção própria. Mas além de tudo o que te dá, o texto, a proposta que é convocado, que é um mesmo que gera. Então, há como uma espécie de formação actoral, mas também uma espécie de autodireção, compartilha sempre com os companheiros, que a mim também me terminou de definir, e depois eu entrei a direcção e estudei direcção, e assim... Porque um começa por seu trabalho e depois começa por demais, e a poética termina fazendo seus companheiros. E assim... E aí formaste um mini-pime, digamos. Não te convocas, não te laburas... Bom, tem que fazer algo. Porque temos a ferramenta de que sabemos construir, sabemos pararmos escênicamente e criar tensões e poéticas... E aí surgiu da minha silla... E aí surgiu... E aí surgiu todo o vestígio, e depois, às vezes, se metem em espaços, às vezes, se metem em grupos, às vezes, uma passada com a mochila... E digo... Uma ferramenta que é... Uma marca... Um sello que você leva e depois... Um sello que você leva em outro lugar... Isso é para mim... E o exemplo... Aparte de que meus filhos... Meus filhos nos levam aqui... Claro, Lisa... Lisa... Você sabe daqui... Então... Você conheceu... Você conheceu... Juliana... Eu conheci a minha mãe e meus filhos aqui... É to收 pra ele se trajo por uma vez mais de f juggling. Eu conheci nos 30 anos e... Eu conheci as nossas filhos aqui... E os dois filhos se acatiou... Uma facada com a mochila. Se transformou-se em почему. Eu conheci opsy filhos lifran e agora.. Eu conheci viveu os filhos... Vou retirar os filhos de fons-f own e... A nossa casa даже foi esse bilhão, E? Eu conheciam os filhosvos de masinas, E a Library, Eu conheci Amasa do Certão com ogie play, Auta do sim... Nós nos seguimos bem e somos a família, então é igual que o hija, os braços. E depois foi o asistente de minha tajera de 4 anos. Falando sobre nascimentos, eu posso contar também as suas experiências, porque eu venho aqui, eu vi o que é o que é o que é o que é? É uma empresa, muita gente trabalhando. E eu vi o que era algo que era um espectáculo cultural, as coisas que um vai ver com a dia de semana. E vi o Antigo de San Martín, que é um antigo que vocês fizeram, e o que é algo que é muito impactado. Eu conheço alguém que eu tenho que fazer teatro. Eu não sei porque, eu veni a ver a Cristina e disse, eu não sei se você gosta do teatro, não sei porque eu tenho que fazer o que me fica perto. Mas há algum outro amigo que está buscando sair de um tipo de tipo de tipo de tipo de tipo de tipo de tipo. Eu comecei a fazer teatro sem saber o que eu conheço. E depois eu conheço o teatro que era outra coisa. Porque aqui aparecia outra coisa. Se me movieron muitas coisas. Eu tenho um tempo que, em um tempo de ser de sete meses, fui sobre a minha empresa, cerrado, fiz um trabalho. Fui e me reclamou uma vez com a Cristina. Ah, não me reclamou. Eu me estava com a ver e Cristina me disse que vou seguir vindo. Vim um ano inteiro reclamo com a Cristina. E minha vida mudou nesse momento. Eu acho que este foi um cargo de cultivo. Um cargo de vida total. Foi um ponto de inflexão. Foi um ponto de inflexão. É um disparador. Porque vou vir a fotografia, vou vir a fotografia, que eu tenho deixado muitos anos. Aqui. E? E com aene? E aí! O que você Láô? Oi, 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 oi. Oi, 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 oi. Oi, 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 oi. Oi, 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 oi. Oi, 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 o que eram... nos sentíamos dentro de la alacena, passamos para as cuajitas cerradas. Atuaban na cocina, porque esse era um cuí que tomávamos o living e acabávamos. Atuaban e se metían adentro do tracarcito de telecorreiro. E depois se subían arriba, como o techo é mais baixo, tocaban o techo. A luz estava desde abaixo e era muito interessante. O que era o canal? Se metían adentro do boli de la alacena. No, te apareciam. Como que hicimos ese trabajo? Que dimos vuelta, que era una pensión... Ah, si! Que trabajamos de arriba. Ah, si! Hicimos... O sea, el híbrido estaba sentado a este lado y se trabajaba a doble aventura. Era una pensión, un conventillo. Entonces usaba el patio. Vos no estabas, no? No estabas. Y entonces usábamos la doble circulación y entraban y salían por las doble... Tenía la escena ahí, que es a la habitación ahí arriba. Estaba muy buena. Estaba muy... Era una creación colectiva. Si! Un conventillo. No entendo. Sí. Ah, yo... Ah, yo... Ahora me estaba acordando... Yo estoy en el orden. En el condo. En el condo. En el alacen. No estuve tantos años. Yo era hasta el 95. No fui en el doctor. Pero antes. Ah, yo estudiava letras. Obrigado. 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 Para mí Ibsen, digamos, era pirilín, haciendo pirilín con Dani, o viendo a Chicho hacer espectros, o sea, para mí Ibsen era eso, esas capas del pasado que me venían, y a pesar de que la van a llamar para hacer una obra que trabajamos acá, pero... No, no está encima. No está encima. ¿Qué sabe eso? Es verdad. ¿Es verdad? Sí, es verdad. Ah, es aquí. Pero muy poquito, o sea, a ver... Claro, sí, sí. Es verdad, la flaca. Gracias. Tenía malas en mi vida. Tenía malas en mi vida. Claro, después estuvo también en un grupo en el que trabajamos con Cospi, y claro, también hubo un trabajo muy lindo sobre Cospi, de Vos y de la Negra, en el libro. Sí, no hay nadie. ¿Quiénes estaban? Hechas contra el foro. 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 Sol, vos estabas en qué hora? Yo estaba en la del trabajo de González Castilla. Ah. El montaje ese, que fue un taller de montaje que venía re a Bolli a hacernos entrenamiento físico. De acuerdo. Y ahí se fue una mancilla de cuerpo. Claro, pero Mancilla se inició ahí. Yo estaba en un campo de costurera, en Comisías, ¿no? Sí. Y luego te fui. Pero vos estabas en todas las cosas con vosotros. ¿Pusitas? Sí. Tuve, pero... Ese año me entusiasmí porque... Ahí no. Que no. Se volvió. Porque empecé a la obra de la estrés, pero yo me he hecho una mancilla. Claro. Se disfrutaron. No, 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 no. Pero después me olvidé. Trenos de tomar la mancha de... Claro. Y el que muere, tenía gente excéntrica. Tenía gente excéntrica. Tenía gente excéntrica. No, no, no. Trenos de tomar la mancha. Vos, sencilla y tu... Ni males no. Ni males no. Ni males no. Ni males no. Claro. A ver si ayer lo corté. No sé. 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 Lerda Ramí. ¿Qué? ¿Qué? Vos hiciste la papel ni. Ah, ¿hice la papel? Sí. Estaba en el grupo de... No, en el 2003 creo que. ¿Este viste en el grupo de los poetas? No. Ah. Foi um trabalho que fizeste em Sola sobre textos de Pizalnik. Era um trabalho em 2002 ou 2003. Depois fiz Shakespeare com essas fotos que estavam ali. Com o sueño na noite da noite. Que foi o que fizemos na época. E o papel. O papel. Que fazia uma escena com o sol. E que cerraba. Todas as curiosidades. Com uma pipetita de plástico. Com uma pipetita. Com uma pipetita. Com uma pipetita. Com uma pipetita de plástico. Com uma pipetita de plástico. Com uma pipetita de plástico. Com uma pipetita. Com uma pipetita. Com uma pipetita. E passava o de todo. Com uma pipetita. Como era, fazia uma luta, uma guerra. Com semínios. Com um cepillo e um jabone blanco. É a primeira foto do vídeo. Vieron que estão todas as mulheres de costados. Sim. São todas as mulheres. São todas as mulheres. Vocês estavam em esse trabalho com pa ienes descartáveis? Há alguém aqui? Sim, meu nomeio. Entedela, perdão. Não me vou esquecer nunca. Saí esse grupo de adolescentes. Porque... Não me vou esquecer nunca porque tenho uma imagem... Porque claro, nós tínhamos tão incomodado. E estávamos todos sem pelotas, com os paixões desportáveis no patio. Mas como muito ocupados, não? Era como... Como a dinâmica que estava por estar nesse canal, agarrando os objetos. Eu sempre os acompanhava e disse... Eu saia com um grupo de alunos que quedaram como... Eu me tome como... Ah, está no meu pañal. Eu a meus pais, não pode... Esse é o meu nome. Esse é o meu nome. Essas foram as alabanzas do Padre Mario. Nós fizemos... Nós fizemos uma... Nós fizemos uma excursão. Nós fizemos um tratamento. E esse é o Padre Mario. Nós fizemos... Nós fizemos um susto. Nós fizemos um susto. Nós fizemos um susto. Eu fizemos um para... Nós fizemos alguns para mãos. Nós fizemos um para mãos na rua. Desde a hace 19h. Nós saímos no rumbo de ir para ir buscar a escola. Quero que está... por turistas e todos saíram em torno e depois você vai querer estar bolitas na vida e depois você vai ter assim eu vou te dar um regalo por um mona todos aí no piso se lembram que eu fiz no primeiro ano que fizemos na hoja de canela de examenismo e saímos todos de sua casa de combate e o portero de sua casa desechou e disse a senhora, a gente que trae e disse a senhora que havíamos deixado a todos na ropa de cima e que havia imaginado que nos tuvieran o portero e ficamos subindo no futuro e dissemos 8 populares a TV 1.000 1.80 como nos solicitamos já volvemos 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 25 1.80 1.80 2.80 2.ay 2.80 2.80 3.80 1.80 1.80 Sim, fizemos um re�, uma obra de Arquídea que fazemos aqui, de Marisa e Jorge, que era um bozo para Marisa e Jorge. E depois, segundo vos, o que mais recuerdo é... O que me passa é que recuerdo ser muito jovens, nessa época, e depois encontrando materiais muito interessantes e incríveis, que nesse momento não tinha tanta ideia de... que tinha tanta consciência dos materiais fascinantes, e que depois devia esses materiais tão... um pouco mais grande. Não sei se isso, porque é incrível. A Rosario Castillo, não é super acordo com o trabalho hermoso. E Rea, você conhecei a Rea, que depois entrei com ela. Claro. E para sempre a Rea. E todo um ano que trabalhou Rea, que está cheia, era hermoso. Esa coisa, como de encontrarnos com a Marisa e Rea, que é muito interessante. Com a Marisa e Renata. Que a Marisa e Rea era essa. A Marisa e Renata era uma dos filhos... Não, não sabe, mas como é cobrada? E a gente já era uma da boa. Era um briga. Era um briga. Era uma casa em madeira, com as trilhas, com as trilhas voltas... E aí, com as falhas. Ele era um briga. Não, eu não tinha pensado nisso e me acordé e que eu não tinha muita consciência sobre a chica. Eu não tinha conhecido a Fabi e eu comecei a estudar cultural, estive como três anos com ele. Quando eu fiz as coisas aqui, me trajo, a mim e o meu filho. Então, nós somos humanos, éramos jovens. E dizemos, assim, sim, eu não sou, não sei. Então, tipo, tem que vir aqui no studio. E eu estava fazendo uma lei. Como era assim? Como era assim, como era assim. Não é nada, eu me lembro que, passaram anos, eu como que eu trouxe naturalmente, eu me lembro que um dia eu vou teatro como... Você tem uma regra? Che... Somos aqui, não sei o Ricardo. Eu não sou ele. E que eu aí tomei consciência. Porque... Eu me lembro de... Eu me lembro de... Eu me lembro de... Eu me lembro... Eu me lembro de... Não, e não é menor, depois... Eu sou eu, eu, porque é a normal, eu falo que... Eu te digo, não, é um bom de coisa e o lugar está aberto. Quando eu me lembro de... Não, sim, quanto eu le lembro, não... E, além disso... Realmente... Eu quero dizer algo, eu venia no coletivo, eu tentava organizar um pouco o relato, não se me organizou muito porque me venia a mostrar meus recuerdos, e eu tenho meus meus recuerdos, sem dúvida, em este lugar, com toda a mesma situação, não sei, por exemplo, um amigo que aconteceu em Jane Joyce e eu era chica também, as cartas de Joyce e Nora Bernadette que são totalmente escatológicas, porno, deliciosas, geniales... Estavam os três, estava Cris, estava Fabi, estava Graciela, e haviam feito como uma seleção de todos os que estávamos em estudios, e vós haviam vuelto depois do tempo que haviam dado clases, então, eu me lembro, e havia uns tantos, e eu digo, não há nada, nem cerca, comparado ao viajo que eu comeu a estudar, e não há, não, não acho que... não há, 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 porque... não, de verdade, não, não, total, foi assim como, não sei... é como um cara de policiais também... sim, 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 sim... então, para mim, me passa algo assim, como, de verdade, não é que eu quero ser uma blanca, mas realmente como um agradecimento enorme, enorme, porque eu me sinto como muito afortunada de haver caído, como você diz, de haver caído aqui, de haver conhecido a Fabi, de haver conhecido a actuação e de haver ouvido as coisas que vivi, que... que sim, que não... que depois se acomodaram, então comecei a entender mais, comecei a pensar mais na técnica, no relato, na direção, mas naquele momento era como um passaporte directo, directo, como nunca mais me passou, a actuação directa, era como um botão, eu conseguia isso... e não, não é só o que me passou, eu encontro gente que está aqui estudando, que tem a mesma sensação, que dizem que eu concordo que... que havia algo como de sueño, de... de algo um pouco inexplicável para mim... eu... agora sou uma assistente nas classes, que também... que também... é o ano passado. me... 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 me conhecia o reciclio... me recebiu de diretor... como Gonzalo Cenizo, que também se recebiu de diretor em la ESMA... como eu também, que foi aqui também, no momento, bisagra... com Medea a primeira hora que dirigí a estudar aqui trabalha com apuntes sobre Medea e Grito claro e de passar da atuação a direcção, se me entrou a formar aqui claro, você também assiste a direcção sim, eu sou diretora mas também me faz acordar o que disse porque o ponto de experimentação eu tenho muito amor muita generosidade muito agradecimento porque o grado dos puertos da experimentação também foi muito registrado um cambio bisagra a partir de estar aqui estive 4 anos e começava a dirigir a fazer coisas a todas eu e dirigir a meus companheiros então vocês me emprestaram o espaço para vir a fazer os ensaios aqui durante 10 horas de ensaios aqui e com toda essa obra e com toda essa obra e te abraçaram muito difícil e te estrenas aqui é um apoio, uma confiança para sempre, é super agradecida também e a partir de aí eu recebi a minha carreira de direcção alemã e me recebi como diretora e assim que também para mim foi e é um espaço que para sempre é um momento bisagra na minha formação e que não se termina de... é como... foi muito boa com o que fizemos com Beléa sim era uma coisa normal com valijas com valijas com valijas toda a valija eu recebi a minha cabeça para fora e a minha mão que era minha filha que era minha filha que era minha filha que era minha filha e toda a minha filha e a minha filha é muito ruim, não? e é poder experimentar sobre a câmera blanca também que para mim é uma foto do espaço que é incrível que está genial que siga assim com a marca é externa é externa que se ensucia muito o blanco te entende? mas tem um monte de criatividade também porque... é uma câmera blanca com uma turística assim que é o melhor e um monte de amor e de agradecimento e nesse sentido é como... que segue cayendo como quando cai a pedra e o água se assim e se segue expandindo e ainda se segue expandindo e isso é um passo para cada um ano como que não deixa de irse para dizer a sensação sim, o festival que nos volvemos a reencontrar é muito bem passada e a gente também disse que somos muito mobilizadas sobre o presente pedimos que será como que é eu não quero que será a ceniz que será que será que será que será é é é super agradecida sim 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 não 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 é o primeiro lugar que me recebeu Buenos Aires sim para mim é como minha casa é como minha casa eu aqui eu disse muito que não venia por isso está muito também no? o festival sim sim não 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 eu não sim mas é o que eu não isso não é verdade não porque eu tenho há pouco então tenho 13 anos em Recy eu veni no 2014 eu estou e sim é que este lugar traz lembrados O primeiro ano fizemos a obra de um sonho de uma noite de verano e eu me colguei de aí ali. Sim, mas estudo. Depois do segundo ano fizemos uma acção coletiva, que é o Espelio Marchito, que usamos os dois espaços. Hámos uma cena no patio. Sim, uma cena no patio e outra cena no living, e também aqui, e nada, genial, me encanta. Trabajamos com um cajão... Sim, um cajão de mortos. Que lindo. O que era o Marchito era uma funerária, e se chamava Marchito porque Marchito é o duele de uma funerária que nos prestou o cajão. Marchito, funerária... Nos pareceu que... Como o chiste era... A elegir um cajão a las funerárias do shopping, e nos pareceu que não se podia chamar de outra maneira. A elegir um cajão... Não, eu sempre me acalte os melhores recordes, todos. Nós... Eu trabalhava há dois anos, nós trabalhamos um cajão e depois, no terceiro ano, como que este ano, um milho de diferentes pessoas e foi bastante gente, mas dentro de todos nos nos vamos juntando e... Nada, é isso. É o melhor do que foi. Bueno... Estava com as putas de Marte que nos colgamos e aí também. Não, hoje... Eu... 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 Depois, antes, houve uma versão de Magdalena... Que mais é? De Lari... De Las Bocas de Marte... A bossa... É, Pepe, por favor... De Lari... De, einigeJanas Manca... De Lande... De Cortez... Uma brasileira manca... De Lari... De Lari... Dois. El drei... De Treva,皆さん... Vencem lá programas... Um e ir... In somente... Dois filosofiairo... Ofcê horas... Mas nada... In somente... Agora poderiam estudiar ink quieran e mandil Bottelas ikkes적... Não, não, não. Não, não, não.